Ah, bom, já consegui levar nossa querida Mabel pra um lugar seguro Agora é só esperar nossos queridos amigos Silas fazer contato E tá na hora de fazer esse cara sumir de vez dessa cidade Chega de ter, chega de ter que ficar se cuidando a qualquer minuto E também tentar dar um jeito de recuperar minha magia, né? Porque esse palhaço roubou minha magia, eu não sei nem como que ele fez isso Mas ele fez Mas nada que a gente não consiga resolver, então Tá tranquilo, tá de boas Só aguardar aí e vamos ver essa parada acontecer Olha só Alô Moleque Onde que tá ela? Fala Eu não sei de quem você tá falando Quem é que você tá procurando? Não brinca comigo, moleque Você sabe muito bem Eu sei que você encontrou a Mabel Cadê ela? Mabel, Mabel Não, não conheço nenhuma Mabel não Ela É sua conhecida por acaso? Moleque, você não sabe o que alguém tá brincando Dor Isso vai começar a apelar A professora da magia então Fala onde é que ela tá Dormentada Se eu morrer, você nunca mais vai encontrar ela Nunca mais O que foi? Não é mais tão ameaçador como você era antes, não é mesmo? Moleque, você não sabe com quem você tá mexendo Definitivamente você não sabe Não Você não sabe com quem você tá mexendo Chega, Silas Chega Agora o papo é diferente com você, tá ligado? Agora o papo com você é diferente E foi isso mesmo que você ouviu Se acontecer alguma coisa comigo Ou com qualquer alguma pessoa que eu goste Você já era Porque eu vou acabar com a sua amada Mabel E todo o esforço que você tem feito pra trazer ela de volta Vai ser em vão Tá me entendendo? Em vão Você não faria isso Você não tem coragem Não tenho? Não duvide de mim Não é apenas porque eu sou um alfa verdadeiro Que eu sou a pessoa A melhor pessoa desse mundo Pra salvar essa cidade Eu faço o que for preciso E isso não me importa o que vai fazer com a cor dos meus olhos O que você quer, moleque? Fala O que eu quero? É, moleque Fala o que você quer A sua destruição Quero que você suma dessa cidade Tá me ouvindo? Desapareça Suma Daqui Eu não vou fazer isso, moleque Eu não posso Bom Se você não pode fazer o que eu quero Infelizmente vou ter que fazer uma coisa que você não vai gostar Pode dizer adeus pra sua querida Mabel Não, não, pera Vamos negociar Agora quer negociar comigo Entendi Entendi Olha só Que legal você, né? Quer negociar comigo Vamos negociar Vamos sim Com certeza Fala Negocia Dá um papo, irmão Você quer que eu saia daqui? Quero que você desapareça da cidade Eu desapareço Só preciso de uma coisa Me ajuda a trazer a Mabel de volta E aí a gente some junto Dessa cidade Nunca mais Eu volto aqui Não sei se eu confio na sua palavra Moleque Por que você não tá falando com qualquer um Te dou a minha palavra Olha, a proposta é bem interessante Mas tá faltando uma coisinha Fala Além disso Quero que minha magia de volta Como é que é? Exato Você roubou minha magia Quero ela de volta Ela é minha por direito Eu aceito Eu aceito essa sua condição Se também Você devolver minha magia Tá bom Eu devolvo sua magia Assim que eu trazer a Mabel de volta Eu devolvo sua magia Não Eu não vou pro encontro com você Com a bruxa Mãe do Klaus Levando a Mabel Sem a minha magia Quero minha magia antes Eu não vou sem minha proteção Tá certo A gente devolve a sua magia então E você Traz a Mabel A gente traz ela de volta juntos E aí eu vou embora E você pode ficar com essa cidadezinha medíocre Que você tanto ama Tá bom Tá bom Vai me avisando o local E o horário Mas antes Não esquece Quero a minha magia E se você tentar Me trair Pode dizer adeus Pra sua querida Mabel Tá bom moleque Eu admito quando eu perco Dessa vez Você ganhou Jogou bem É Não vem me elogiar agora não Que não vai rolar Você tem 24 horas Pra me entregar a minha magia 24 horas Ai Pronto Ai Nunca subestime o poder De um tri híbrido Mabel 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 O que é isso? 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 O que é isso?